Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa jardineira aqui, ó. Olha só, é uma peça maravilhosa, tá? Uma peça fácil de fazer e ela veste muito bem e é maravilhosa pra aquelas bebezinhas de pato-pata que estão no cio, né? Ou tem incontinência urinária. É uma peça indispensável aí no teu guarda-roupa pet. Bora fazer então? Peça que você vai vender muito. Bora lá então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Então vem comigo, é rapidinho, mas antes roda a nossa vinheta aí. Oi meu povo, então vamos fazer a nossa jardineira que ganhou a enquete lá no nosso grupo, né? Nosso grupo online. É um grupo que ele é pago mensal, tá? Então a gente faz uma enquete, as meninas trazem os modelos que elas querem, dois modelos cada, né? Aí elas trazem e a gente escolhe desses dois modelos, um modelo cada um e coloca uma enquete pro pessoal votar qual que eles querem. E a vencedora foi da aluna Luciane Salete, ela mandou essa foto aí pra gente. E a gente postou lá, colocou na enquete e todo o pessoal do grupo votou. E o que mais teve voto foi essa jardineira aí. Então a gente desenvolveu aqui a modelagem, o molde, né? E a gente vai gravar o vídeo agora. Vamos fazer ela juntinho. Bora lá então? Então, a gente colocou o nome dessa jardineira, jardineira fashion canina, tá? É o nome que vai ser da modelagem, tá bom? Então vamos aos materiais. A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. Vamos precisar de fitinhas, né? Enfeitadas. Você pode, se você não tem essa aqui, você pode fazer com o tecido mesmo, tá? Vai o molde pra vocês, mas vocês podem estarem fazendo essas fitinhas aí, tá? Fica bonitinho, fica show de bola, tá? Mas caso você não tenha, você pode estar fazendo o molde vai pra vocês, tá? Vamos precisar de ribana, tá? E malha, tá? Malha e a telinha, né? Ó, o tecido de telinha, tá? Pra forro. Também vamos precisar de enfeite. Você pode colocar uma flor, uma rosinha, ou uma rosinha pequena, uma flor maior, né? Dependendo do tamanho do molde que você for fazer. Então você pode estar usando esses enfeites assim, tá? A rosinha, essas rosas que você compra, né? Nas lojas de armarinho, tá? Telinha e o plástico cristal, tá? A gente vai precisar de um plástico cristal. Se você não tiver plástico cristal, você pode fazer com nylon, né? Como essa aqui. A gente fez o fogo com nylon, tá? Então você pode estar fazendo aí, tá? Então vamos aos moldes. Esse molde aqui da ribana você vai cortar uma vez dobrado. Aqui do plástico cristal, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Dobrado aqui, aqui e cortar aqui, tá? Essa aqui é a nossa barriga. Você vai cortar duas vezes, uma vez na malha. Aqui eu tô usando malha. E uma vez na telinha. E aqui a parte das costas você vai cortar uma vez dobrado, tá bom? Aqui também é dobrado. Então esses são os materiais que a gente vai usar, tá? A gente vai usar também o botãozinho, como eu já falei pra vocês, né? E é isso. Então vamos lá. Então essa peça aqui, ela é muito importante para os bebês de quatro patas que estão no cio ou aqueles bebês que têm continência urinária, né? Então ela é bem importante. A gente vai usar também elástico, tá gente? Esqueci de falar. Aqui eu vou usar esse elástico fino aqui, mas você pode tá... Ah, vou ter que colocar duas vezes, mas você pode tá colocando um maiorzinho, tá? Um mais grosso. Aqui tem aonde vai o elástico, tem a marcação onde vai o elástico, tudo certinho, tá? Vamos pegar a nossa ribana. Vamos passar a nossa ribana aqui, tá? Uma vez pra dentro. Uma vez no meio. Aqui. 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 Dar uma leve puxada. E vai passando. Aqui. Vamos lá. Ficou assim, né? Vamos pegar nossas costas aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai ligar o nosso fundo certinho aqui. Aqui a gente vai ligar o nosso fundo. E já vamos aproveitar. Vamos colocar o nosso plástico aqui. E o nosso forro aqui. Vamos lá. Fica aí repetido. Vamos lá. 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 Vamos pegar a nossa ribana Dó, uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E vamos passar aqui E vamos passar aqui E vamos passar aqui Mesma coisa desse outro lado E vamos passar aqui E vamos passar aqui E vamos passar aqui Agora nós vamos passar Uma costura de segurança Aqui, tá? Daqui até aqui Pra daí a gente passar a nossa ribana também E vamos passar aqui E vamos passar aqui E vamos passar aqui E vamos passar aqui Vamos lá E vamos pegar o nosso filete de volta E vamos passar aqui E vamos passar aqui E vamos passar aqui E a costura de segurança, tá? Não precisa puxar, tá? Aqui não precisa puxar, aqui é só pegar, tá bom? Aqui não precisa puxar. Aqui não precisa puxar. Então ficou assim. Tá? O nosso... O nosso botãozinho, ele vai aqui e aqui. Se você já quiser fazer uma sinalização, você já faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já gosto de deixar preparado aqui pra depois colocar o botãozinho. Agora aqui a gente vai colocar o nosso elástico. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai pegar as nossas. Vamos lá. E vamos cortar. Tem um monte pra vocês estarem cortando, tá? Cortaram aqui, a gente vai... Sei lá. Vamos desmanchar. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha só como tá ficando. Agora eu vou no overlock pra dar acabamento aqui pros lados. E já vou aproveitar e colocar os nossos botões aqui, tá? E já trago a peça pronta pra gente ver como que ficou. Vou colocar os botões aqui e dar acabamento no overlock aqui do lado. E já trago a peça pronta aqui, ok? Já voltamos. Aqui, gente, ó, passamos o overlock aqui. A gente vai despontar aqui, né? Pra ficar mais firme essa peça, pra ficar mais forte, né? E aí 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 A parte das costas, olha só que chave ficou. Aqui para pôr a fraldinha, o modus, né? Aqui eu coloquei dois botãozinhos, caso o bebê for para você regular, né? E ficou assim. Esse aqui eu não coloquei nada para enfeitar, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E também, se Deus está no negócio, sucesso é garantido, né, pessoal? Então, por hoje é só. Bora aí fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí e fazer essas peças maravilhosas. Agora no verão que está quente, né, gente? Então, as nossas bebezinhas de quatro patas, quando elas estão no céu, elas precisam de um conforto. Então, essa peça aqui é maravilhosa, tá bom, gente? Façam aí biquínis, façam chapéus, façam bonés, tá bom? Então, a gente tem uma variedade aí de modelagens, né? De biquínis, de chapéu, de bonés, de toalha. Então, faça esse tipo de roupinhas agora para vender no verão. Vem muito, tá, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando também que é a modelagem escolhida pelas nossas alunas lá do grupo online, do grupo pago, o grupo Costurando Moda Pé de Conchê da Ferreira. Elas que escolheram essa peça para a gente desenvolver, a gente desenvolveu. E essa modelagem estará lá no grupo online. É esse mês, dia 16 de fevereiro, estará lá essa modelagem pessoal lá do grupo online. Tá bom, gente? Se você quiser participar do grupo online, manda aí um oi para mim aí. Tem o meu WhatsApp aqui na descrição. Tem o meu Facebook, minhas redes sociais todas. Então, é só me chamar aí que eu te explico como que funciona, tá bom? E terei prazer em estar te informando, tirando tuas dúvidas, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau.